André, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem, meu amigo? Tudo, João. Rapaz, o que aconteceu? Você está há cinco anos separada da sua mulher? Há cinco anos, João. Cinco anos? E depois de cinco anos que você resolveu voltar para ela? Não, João. Hã? Hós cinco anos eu venho lutando. Fala pertinho do microfone. Hós cinco anos eu venho lutando para tentar reconquistá-la. A minha pergunta é, o que aconteceu? Como é que você se relacionou com uma outra mulher? Por que você se relacionou com uma outra mulher? Olha, do jeito que estava, para mim, estava ruim de chegar do serviço e querer uma afetividade. Eu conversei com ela, falei, olha, eu vou alugar um quartinho. Onde que você estiver com enjoos, com raiva de mim, eu vou para o quartinho. Eu fico lá para você poder ficar mais tranquila, para não ter complicação para o neném, sabe, João? Porque eu vi o nervoso dela, eu vi o desprezo que ela me dava. Então, eu entendi esse lado. E eu falei para ela, olha, eu estou ali próximo do Tucuruvi, tem umas casas lá que é para individual, sabe? Para solteiros. E eu aluguei um quartinho lá e levei ela, eu mostrei para ela onde era. E eu fui para esse quartinho. E estava um dia, eu tenho meus amigos, meu amigo me ligou. Falou, Adriano, eu estou indo aí, estou com uns vinhos aqui. E estou levando uma amiga. Aí eu falei, pode vir, é pequeno aqui, mas está tranquilo. E comecei a tomar vinho, conversar e bater o papo. De repente, ele fala para mim, vamos para a igreja. Eu falei, você está bebendo, cara, vamos beber aqui para a igreja o quê? Aí ela deu risada. Quando eu olhei para ela, João, eu olhei nos olhos dela, eu senti uma carencia naquela menina. Eu também estava um pouco carente, sabe? Você sentiu carencia porque você estava sendo desprezado, segundo você. Não, não, João, ali eu não planejei nada. Não, senhor, segundo você, você estava sendo desprezado pela tua mulher. Não, mas na hora eu não pensei nem nisso, sabe, João, porque eu estava bêbado, sabe? Eu estava meio que embriagado. Então foi a bebida. Aí, mas eu olhei para a cara dela, ela é uma mulher bonita, sabe, João? E aí eu percebi... Se envolveu. Me envolvi, João. E quanto tempo você se envolveu com essa mulher? Quatro meses. Quatro meses. E aí a sua mulher descobriu como? Como é que a Maria descobriu? Como ela sabia onde era o quartinho, aí era por volta de uma meia-noite, ela me ligou e falou, olha, eu não estou me sentindo bem, vem para casa. Aí a moça estava lá, em casa, sabe, no quartinho comigo. Aí eu falei para ela, olha, se não está bem, quer tomar remédio, o que está acontecendo? Ela falou, olha, eu não estou me sentindo muito legal. Eu falei, olha, eu não vou poder subir agora, que está tarde, amanhã cedo eu tenho que trabalhar e eu já estou deitado. Era porque você estava com a outra. Eu estava com a outra, com a moça. E você não quer tomar um remédio? Ela falou assim, não, eu não quero tomar remédio. Vamos fazer assim, eu vou pegar um táxi e vou para aí. Aí eu falei, não, meu, você está grávida, está já com nove meses, fica aí. E também a proprietária da casa não permite que venha pessoas, porque é de solteiro. Só que eu inventei essa história, João. Só que ela foi. João, quando foi de três horas da manhã, aí a janela tinha um vitrozinho quebrado e aí ela abriu a cortina. E viu você com a outra? E me viu. Você tem cinco anos atrás isso? Cinco anos. Peraí, aí é o seguinte, nesses cinco anos você vem insistindo para voltar com ela? Demais, João. Mas nesses cinco anos você já teve outra pessoa? Teve, teve. Olha, não, João, teve, eu não tive envolvimento, eu tive oportunidades, tive tentativas. Não, mas teve, ficou com a pessoa. Não, não fiquei, porque, sabe? Em cinco anos você não teve nenhuma mulher? Olha, João, vou ser sincero, eu desejo conquistar o meu casamento de volta, a minha família de volta. Eu só até acredito. E eu não quis ficar, porque ela não ia acreditar. Peraí, Peraí, João, em cinco anos você não saiu com mais nenhuma mulher? Nenhuma mulher, João. Você não dormiu com nenhuma outra mulher? Não, eu... Em cinco anos? Eu saí, fui para o pagodinho, fui para o forró, mas não... E não teve nenhuma outra mulher? Não tive, não tive, João. Rapaz, é uma história... Ó, não que eu não acredite em você, se você está dizendo, eu estou acreditando. João, mas cinco anos um homem sem ter um relacionamento com outra mulher é difícil, hein? João, eu venho passando por momentos depressivos, sabe, João? Porque eu errei, eu... Não foi proposital, eu não saí para a balada para procurar, sabe? Eu estava num momento de carência, João, e... Cinco anos? Cinco anos. Bom, é o seguinte, a produção do programa foi atrás dela. Não sei se localizou, vamos ver, a Thayana que foi? Coloca aí, vamos ver o que aconteceu, vamos ver. Oi, Maria, tudo bem? Eu sou a Thayana, repórter do Você na TV, vim conversar com você um minutinho, tudo bem? Tudo bem, sobre o que seria? Bom, Maria, eu estou aqui por causa do seu ex-marido, o André. Ele procurou a produção do Você na TV, do João Kleber, porque ele está arrependido e ele quer reconquistar você, reconstruir o casamento. Aliás, foram 18 anos casados. Me conta, como que você se sente ainda? Não tenho, não tenho o que reconstruir, não quero falar com ele, não quero saber dele. Não tenho, não sei nem por que ele mandou vocês virem aqui. Não tem conversa, não, não quero falar com ele. Mas, Maria, eu quero ouvir o seu lado da história, pelo menos. Como que foi descobrir a traição? Foi dolorido, foi péssimo, porque eu estava grávida de nove meses já, né? E o terceiro filho, foi muito triste, muito triste. E esse assunto é um assunto muito delicado, né? Ele mexe com você. Quando que a gente fala nisso? O que que você sente? Sinto tristeza, sinto raiva, mágoa também, não gosto de falar. Eu vim aqui pra te convidar, pra você ir no palco do Você na TV, escutar o que ele tem a dizer, né? Afinal, são 18 anos de casamento, 5 anos separados. Ele tá arrependido, ele demonstrou ter mudado. O que que você acha? Eu não acredito. Eu não quero, não. Não quero, não acredito em nada que ele fala pra mim. Bom, João, a gente conversou com a Maria, a gente pelo menos veio tentar ver se ela queria ouvir a desculpa do André, mas ela não quer, ela não tá disposta. É com você aí no palco do Você na TV. Bom, muito bem, vamos ver. Vamos ver se a tua mulher tá aqui, olha aqui pra mim, aqui, André. Olha, eu não sei se ela tá aqui. Pelo que eu vi, 5 anos é muito tempo, meu. Eu não sei se ela tá aqui. Se ela estiver aqui, ela tanto pode entrar, dizer coisas que você não vai gostar e não voltar pra você, como pode voltar. Como também pode não estar aqui. É isso que você quer? Abra a porta. Sim. Produção, pode abrir a porta. Você é a Maria? Ô Maria, muito prazer, bom dia. Bom dia, João. Prazer, sente ali por gentileza, vamos conversar aqui rapidinho. Maria, é o seguinte, não deve ser... Como é que estão os seus filhos, em primeiro lugar? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, isso que é mais importante. Você, nesses 5 anos, teve relacionamentos? Sim. Teve. É normal, é normal. E nesses 5 anos de relacionamento, você chegou a conviver, viver com alguém? Não. Ou só namorar? Não, não tive nada sério com ninguém, só nem namorei, nem namorei, só mesmo... Só, só, eu teve um relacionamento íntimo. Isso, isso. Sim, sim. Fiquei com algumas pessoas. Ficou com algumas pessoas, nesses 5 anos. Sim. Tá. Bom, o André, conseguimos trazê-la aqui. Tenta convencê-la, conversa com ela e vê o que vocês se acertam aí. Vida, eu te agradeço por você me dar essa oportunidade de eu te falar, pois esses 5 anos, você nunca nem me olhou. Eu sempre fui atrás de você. Eu sei que eu errei. Eu gostaria muito que você não focasse no erro que eu tive, vida. Foram 18 anos. 18 anos, mas você na primeira oportunidade me traiu. Na primeira oportunidade que você teve, você arranjou outra mulher? Olha, vida, foram 18 anos de dedicação, de muito amor. Eu gostaria que você lembrasse desses 18 anos, do que eu sempre te fiz feliz. Eu sei que eu errei. Eu quero te pedir perdão. Um erro que acabou com uma vida de 18 anos. Eu gostaria muito de te pedir perdão. Eu quero te mostrar e provar que eu sou um novo homem. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar. Vida, deixa eu te provar isso. Você não vai se arrepender. Eu te agradeço muito de você me ouvir. São 18 anos maravilhosos que eu desperdicei. Eu quero te mostrar que serão 18 anos de alegria. Serão 18 anos de felicidade. Eu errei, vida. Tenho medo. Eu estou arrependido. Tenho medo. Eu estou aqui arrependido. Maria, é difícil para você? É muito difícil. Isso me dói muito até hoje. Eu não esqueço a cena que eu vi. Porque eu amei muito ele, entendeu? Ele foi meu primeiro amor. Ô, Maria, não está fácil, né? Não. Eu estou vendo que você... Você falou assim, eu amei ele muito. Amei muito. O que quer dizer o quê? Que não ama mais? Eu não sei. Você tem dúvidas sobre o seu amor? Você ainda sente aquela... Aquela... Eu sinto saudade da vida que a gente vivia. Lógico. 18 anos, né, meu? De todo o carinho que a gente teve. Mas... O que pesa muito é o medo que eu tenho... Eu te amo. Não vou errar. De acontecer de novo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu te amo. Eu tenho medo, André. Eu vou te provar isso, minha vida. 18 anos... Lindos que vivemos. E aí, Maria? Eu vou te mostrar a vida. E aí, Maria? Qual é a sua decisão, Maria? Ai, João. Maria, você é que tem que decidir. Eu não posso decidir pela sua vida. Vida? Eu não posso decidir por vocês. E aí, Maria? Tá nervosa? Tá nervosa? Tô com medo. Medo? Da decisão que eu possa tomar e me arrepender depois. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. O João é a nossa testemunha aqui. Eu não sou testemunha. Não, é testemunha aqui, João. Da minha palavra. Ah, sim. Eu tô dando a minha palavra aqui. Da sua palavra, sim. O auditório é testemunha. Se tu aprontar de novo, aí ela pode vir aqui. João, João, João. Não vou fazer, João. Não vou. E aí, Maria? Meu amor, eu te amo. Te amo, vida. Espero que eu não me arrependa. Você vai voltar. Ah, voltou! Voltou! Ai, 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 ai. Olha, continuam ajoelhados até agora, hein? Olha, isso já é promessa, não é, volta? Uau. É, né? É. Tome jeito de homem. Juízo, cara. Obrigado, João. Obrigado. Acredito no teu programa, João. Obrigado, meu querido juiz, hein? Obrigado. Vai com Deus. Vai com a Marília ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, 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 ai. Esse, esse André é bom. E aí, ai, 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 ai,